Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí meus jovens e jovens, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo, com a questão de tranquilidade. Hoje vamos falar aqui de jogos grátis, vamos fazer mais ou menos aí, se tiver conteúdo toda semana, a gente traz aí, porque tá, cara, vira e mexe aparece jogos grátis aí. E eu acho que é interessante falar aqui para vocês, para vocês pegarem, né? Então vamos ver se a gente faz uma vez por semana, ou uma vez a cada duas semanas, se tiver jogos o suficiente, né? E aí nós temos mais joguitos que estão de graça aí, que você pode pegar, e várias plataformas, como PC, Steam, Xbox One e PS4. Então, antes de a gente começar o vídeo, vem comigo e se inscreve no canal aí, e me sigam lá no Instagram, nas redes sociais, e vambora meus queridos, para o vídeo, chega mais! O primeiro jogo que nós temos aqui é o DayZ. Cara, DayZ, ele fez muito sucesso, foi um jogo que bombou muitos anos atrás, cara. Só que, tipo, quando ele bombou, ele tava numa fase bem de início ainda, então ele tinha muito problema, era um jogo muito bugado, cheio de tretos, cheio de problemas. Porém, o DayZ é um dos jogos que, diferente do H1Z1, sobreviveu até hoje aí. Ele conseguiu sobreviver bem, enquanto o H1Z1 praticamente faliu, morreu. O DayZ ainda tem uma comunidade aí um pouco ativa, chega aí, mais ou menos, a média de 8 a 10 mil jogadores diários jogando na Steam. Então é um jogo que ainda tem uma boa comunidade, e ele vai ficar gratuito agora. Porém, ele não é um jogo que vai ficar gratuito pra sempre, ele vai ficar gratuito durante esses 4 dias aí, o período do final de semana. Então dá pra você jogar aí, curtir bastante, ver como que é o jogo, dá pra jogar umas boas horas. E como funciona o DayZ, pra quem nunca ouviu falar, é basicamente um jogo de sobrevivência. Onde você vai cair no mapa, e simplesmente você vai lutear as coisas, você vai pegar arma, você vai pegar mochila, você vai pegar as coisas ali. Como se fosse semelhante com Battle Royale, só que aqui é sobrevivência. Então você vai andar pelo mapa, busca de melhorar seus equipamentos, e consequentemente, ao mesmo tempo que o jogo tem zumbis, o maior perigo são os outros jogadores. Aqui você pode encontrar outros jogadores, você pode conversar, às vezes meio que andar junto, ou alguns caras vão conversar com você e vão te trair na trairagem mesmo. Bem legal essa parte dele, e a vantagem é que o jogo possui diversos servidores. Antigamente aí você tinha que saber falar inglês, você contava os caras falando tudo gringues e você não entendia às vezes. Agora tem servidores aí brasileiros, né, tem servidores feitos por fãs da comunidade, como servidores privados mesmo, que você baixa ali tipo um pacotinho, aí os servidores tem até modificação e tal. Então é um jogo que tem até uma certa atenção da comunidade, e é interessante, é um jogo interessante jogar, pegar o final de semana pra ver se vale a pena, pra ver o que ele melhorou, né, em relação a muito tempo atrás. Teve muita gente que só jogou há zilhões de anos atrás, então vale a pena dar uma zoiada aí. Então o primeiro aqui é o jogo da Steam, esse DayZ aí, boladão. E agora um jogo que aí está gratuito para todas as plataformas, PS4, Xbox One e PC, é o Lego Ninjago. E esse Lego aí, ele simplesmente é baseado no filme, e assim como muitos jogos do Lego, eles mais ou menos seguem a risca o filme, só que, né, naquele jeitinho Lego de ser, às vezes com uns bagulho mais cômico ali, bem na pegadinha gostosa de Lego, é um jogo muito bom, principalmente pra jogar com, sei lá, seu irmão mais novo, ou você mesmo jogar. Eu sou velho e jogo Lego de vez em quando, eu jogo muito com meu filho também, e Lego é um jogo divertido, ele tem aquele mesmo esquema de Lego, que é basicamente sair quebrando as peças, né, e montando, meio que resolvendo puzzles no cenário, enquanto você avança, descobre segredos, explora lugares e rotas novas, é bem pegado do Lego, e vale a pena, cara, pra deixar, nem que vocês podem deixar na biblioteca, sei lá, depois se você tiver alguma visita, um irmão mais novo, alguém mais novo chegar na sua casa, você pode colocar lá pra jogar e ser feliz, meu amigo. É um jogo interessante e divertido. O Lego, ele vai ficar gratuito até hoje, dia 21, à meia-noite, então, cara, pega logo, porque a parte de manhã já não vai dar mais, tá? Hoje é o Gong, é o próximo limite do bagulho, então vai lá, e o jogo dura mais ou menos aí, é entre umas 7 a 10 horas de jogo, tá? Dependendo do seu nível, né, às vezes você trava, eu travo alguns momentos, alguns puzzles que demoram mais tempo, mas a média é mais ou menos essa daí, vale a pena pegar. Outro jogo que está de graça agora na Epic Games, trocou, né, tava o GTA e agora entrou esse, é o Civilization VI, e sim, esse jogo não vai fazer tanto estardalhaço nem de perto do que a GTA fez, porque simplesmente é um jogo de nicho, mas é um jogo muito bom. É um jogo basicamente de estratégia por turnos, você escolhe o país que você quer, tem até Brasil, o jogo é todo ali escrito em português, até que é um jogo meio complexo, ele dá muito texto e informação pra você, então é excelente o fato dele ser em português, e aí você basicamente escolhe seu reino, monta seu reino, e aí você vai expandindo o seu reino desde a era antiga até a era mais atual ali, aí você pode escolher a base de crescimento dele, se é cultura, tecnológica, artes, você escolhe todo o caminho, as formas diplomáticas que você vai lidar com outros reinos ali, é um jogo muito legal, e cara, eu não joguei o Civilization VI ainda, vou aproveitar pra pegar agora, mas eu conheço o Civilization de um jogos mais antigos que eu já joguei, sério, foi um dos primeiros jogos que eu joguei, inclusive no meu PC, no Windows 98, que era o Civilization I, e ele era basicamente um jogo em que as unidades eram quadradinhos, tipo um JPG, uma imagenzinha fixa que andava no mapa, era sensacional pra mim aquilo na época, e o jogo evoluiu muito até hoje, e eu vou aproveitar inclusive agora pra pegar o VI, mas que o Civilization sempre foi um jogo muito interessante, teve alguns meios baixos ali, mas em geral são jogos bons por turnos, e que sabem fazer isso muito bem, tem uma longa carga aí de tempo, né, do jogo estando no mercado, então eles sabem fazer esse estilo de jogo bem, é um estilo de jogo meio ali desconhecidão, assim, não tão jogado, é, mas vale a pena testar, inclusive se você não joga pra mudar um pouquinho a sua rotina, recomendo, é um jogo muito bom, e é massa, é bom ver o Civilization VI aqui, cara, vou até aproveitar pra pegar e me deleitar com isso aqui. E aqui nós temos DLCs de Mafia de graça, tá, então, não é tecnicamente o jogo, mas são as DLCs de graça, então se você já tem o jogo, você pode pegar. Acontece que o Mafia 2 e o Mafia 3, eles estão sendo atualizados pra versão Definitive Edition, se você tem eles na Steam, eles atualizam automático, e nas consoles você pode pegar as DLCs do Mafia 3, tanto no PS4 ou no Xbox, todas as DLCs aí que foram disponíveis pro jogo vão ficar de graça, então basicamente vai virar a Definitive Edition também do jogo. E Mafia é um jogo, tipo, a grosso modo, a la GTA mesmo, mundo aberto, só que focado nas histórias ali da Mafia, o 2, inclusive, eu gosto bastante, o 3 é um jogo mais ou menos, né, mas ainda assim, é um jogo bem jogável, então, se você já tem aí o jogo, eu recomendo você já aproveitar e pegar logo as DLCs, caso você não as tenha, então, vale a pena, e aí você pode até dar uma longevidade maior pro jogo, caso você já tenha terminado, né. E, guys, só pra gente finalizar aqui, de acordo com o vazamento, né, que eu não saberia se tava certo ou não, mas já que ele acertou o Civilization VI, existem as prospecções dos próximos jogos que vão sair aí, que provavelmente estão corretos, tá. Então, eu vou falar aqui dos jogos que vão ficar nas próximas semanas de graça, aí na época, pra vocês ficarem ligados, beleza. Porém, se a gente tiver vídeos, jogos o suficiente, pra trazer um vídeo aí de jogos gratuitos, quando tiver semana que vem saírem esses jogos, eu vou frisar eles novamente aí, pra galera poder saber, beleza. Então, são os jogos aí das próximas semanas, né. Não sei se essa semana agora, a próxima vai vir Borderlands Hand Semi Collection, e, cara, se vier, é fenomenal, porque simplesmente Borderlands é um jogo incrível, é um jogo de estilo em primeira pessoa, com RPG, looter, muito bom, tá. É um jogo que dá pra passar horas e horas jogando, sério mesmo. E o melhor de tudo é que a Hand Semi Collection, ela abrange dois jogos, sendo o Borderlands 2, com todas as suas DLCs e pacotes disponíveis pra ele. Então, é muita hora de jogo pra tu jogar, isso é bom pra caramba. E também o lançado aí, Borderlands Depressed Sequel, que também ali aborda um pouco antes ali dos acontecimentos, mas também que é um jogão. Muitas horas de jogo mesmo. Se isso aqui se concretizar de fato, que eu acho que vai, porque se concretizou o Civilization, então, cara, só vai, só fica atento aí, que nas próximas semanas, quando virar, já é o maravilhoso Borderlands. E é sensacional, cara, não tem como negar, ainda mais de serem jogos meio que longos, né. Se você for ver, mais ou menos, a soma dos dois jogos daria quase 60 horas de jogo. Mano, isso daí é basicamente o tamanho de The Witcher 3, então, só que dois jogos, óbvio, né. Só que você terá, mais ou menos, tempo de jogatina. Isso se você não for fazer as partes completas, né, jogando normal, 60 horas de jogo. Então, vale muito a pena ficar de olho aí no Borderlands da vida. E depois, né, do Civilization Borderlands, vem o Ark Survival. E o Ark também é um jogo bom, é um jogo com bastante coisa pra se fazer. É um jogo de sobrevivência, numa ilha aí, que tem dinossauros, repetos de dinossauros. E ele tem aquele esquema, são aventura com sobrevivência. Então, você tem crafting, você vai craftando as coisas, ficando mais forte, vai construindo ali as paradas. Pode domar dinossauro. É um jogo bem legal, bem completo. E ele custa, mais ou menos, cara, 90 e poucos reais, quase 100 conto, aí na Steam. Então, saindo de graça aí. Olha a economia maravilhosa e pomposa que você terá em suas mãos. Então, as prospecções aí, pelo menos dos jogos da Epic, são esse que eu acredito ser quase 100% verdadeiras, tá. Se eu errar, tomei tapa na cara. A vida tem dessas coisas, né, mano. Mas, pô, os caras acertar o Civilization e errar o resto, é muita cagada, né, mano. Pô, tem um print mostrando tudo lá, os bagulhos. Eu torci pra ser isso aqui mesmo. Mas, enfim, fica ligado aí que esses dois jogos aí são também excelentes. Não vão parar de destruir a Epic Game, igual o GTA fez. Mas são muito, muito envolvidos e sensuais. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez não tivemos, realmente, muitos jogos na quantidade que tivemos semana passada. Mas, ainda assim, são jogos interessantes. São jogos legais aí que você pode pegar, né. A gente não teve um GTA, nível de GTA. Semana passada foi tenso, mas... Dessa vez tá um pouco mais light, normal. Mas, ainda assim, temos jogos aí que são gratuitos que você pode pegar aí. Seja pra aumentar a sua biblioteca, ou seja pra você jogar um pouco durante este período aí que estamos passando. O que vocês já sabem muito bem. E, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Se quiser deixar aqui nos comentários aí, jogos que estão se tornando de graça. Que, às vezes, tem jogos que ficam de graça depois desse vídeo. Então, deixa aqui nos comentários que aí a galera pode ir lendo, pode ir vendo jogos novos aí que ficaram de graça. E ir lá pegando. Já é. Então é nóis. Beijo no papo. Abraço. Até o próximo vídeo. E foi.